O primeiro título do Brasil na Copa do Mundo chegou em 1958 e foi conquistado na Suécia. Apesar de a gente ter chegado com um grande time, não éramos os favoritos por conta dos desastres das últimas Copas. Lá no Banco da Reserva começou Pelé e Garrincha, dois grandes nomes do futebol brasileiro. Eles foram entrar na competição só lá para o meio do campeonato. Nós tivemos, claro, todas as vitórias nas competições, umas mais difíceis e outras mais fáceis. A gente vai relembrar aqui, teve um empate também. Nós estreamos com vitórias de 3 a 0 contra a Áustria, depois no segundo jogo foi 0 a 0 contra a Inglaterra. No jogo seguinte, estrearam então Pelé e Garrincha. E aí o resultado foi de 2 a 0 sobre a Áustria novamente. Nas quartas de final, o Brasil teve grandes dificuldades para superar o país de Gales, com a vitória de 1 a 0, gol de Pelé. Daí na semifinal, o Brasil venceu a França por 5 a 2. Grande nome aí deste ano da Copa do Mundo, né? E na final contra a Suécia, outro show brasileiro, repetindo o mesmo placar de 5 a 2. Começamos em 58. Depois da próxima Copa, que foi no Chile, em 62, tivemos aí um bom resultado, com um time bem parecido com o da primeira Copa que nós vencemos. O Pelé se machucou, jogou só algumas partidas, não conseguiu jogar o restante. Mas mesmo assim, o Brasil foi só vitórias. Nós ganhamos, por exemplo, da Inglaterra de 3 a 1, do Chile, que era então anfitriã, por 4 a 2. E da Tia Eslováquia, de virada, por 3 a 1. O Tricampeonato do Brasil veio em 1970 na Copa do Mundo, que aconteceu no México. Lá nós conquistamos a taça Júlio Rimet, que depois foi substituída pela taça da FIFA. Nós tivemos um placar bem interessante nessa Copa do Mundo, tá? Nós vencemos, por exemplo, a Tia Eslováquia por 4 a 1, a Romênia por 3 a 2, a Inglaterra por 1 a 0, o Peru por 4 a 2, o Uruguai por 3 a 1, e por fim a Itália por 4 a 1. Bom, o tetracampeonato veio 24 anos depois, muito jejum, né? Foi na Copa do Mundo dos Estados Unidos e com um jogo aí que o pessoal que assistiu disse que foi realmente de arrebentar o coração, né? Foi contra a Itália, levado para os pênaltis. Nós tivemos então a participação de Bebeto e Romário, grandes nomes da seleção brasileira nessa Copa do Mundo de 1994. Tchau, tchau! Tchau. O Penta Campeonato, grande parte da população se lembra, né? Foi em 2002, na Copa que aconteceu no Japão e na Coreia do Sul. Lá os destaques foram Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho. Foi uma Copa que a preparação foi difícil para a seleção chegar lá, mas que brilhou muito. Nós vencemos todos os jogos. Os placares foram 2x1 contra a Turquia, 4x0 contra a China, 5x2 contra a Costa Rica, 2x0 na Bélgica, 2x1 na Inglaterra, 1x0 na Turquia e 2x0 na Alemanha. Tantas Copas assim faz com que o brasileiro realmente acredite na seleção e movimente bastante o comércio. Nisso, o jogo do Brasil, movimento otológico, como que foi? Cara, essa venda, procura até demais. Primeiro jogo a galera veio tudo. Aí empatou, a galera segurou. Depois o Brasil embalou aquelas vitórias. Uma camiseta atrás da outra está vendendo, graças a Deus. Você acaba tendo que viajar, tendo que atender essa demanda. Nossa, toda semana viajei, trazendo bastante camisa, bastante cliente pedindo. E esse Exo vão ganhar, né? O que o pessoal prefere? É amarela? É azul? O que é? Tem alguma preferida? Cara, é bem relativo. Camiseta de viagem, camiseta de treino. Mas a tradicional azul é o que eu estou vendendo mais. Na hora que o Brasil ganhar o Exo já deve vir com a sexta estrela por aí. Ah, vai vir. Vai vir bastante novidade, viu? A gente disse que enfeitou a loja, entrou no clima também. Entrei no clima, deixei ela bem enfeitada, bem legal, bem diferente. Vocês como empresários, Vinícius, tem que aproveitar essas oportunidades, né? Sim, são datas, né? São datas que o pessoal costuma gastar mais, né? Então a gente tem que aproveitar isso e tem que rechar a loja para atender os clientes, né? Pode vir para a loja, tem bastante camiseta. E o bacana, é claro, que é vencer. Mas o legal que a Copa do Mundo faz é reunir todo mundo, né? Os amigos, a família, os vizinhos. E lá em Valentim Gentil o pessoal vive bem isso. Várias Copas eles se reúnem para torcer pela seleção brasileira e é festa o tempo todo. Várias Copas eles se reúnem para torcer pela seleção brasileira e é festa o tempo todo. Como que surgiu a ideia de decorar a rua? Quantos anos vocês fazem isso? Como que é? Esse já é o terceiro ano já, né? A terceira Copa que a gente tem essa criatividade de fazer. Cada lugar que tem a Copa aí é sempre um desenho diferente. A gente teve a criatividade esse ano de fazer novamente, né? Apesar que a gente vive uma crise muito grande aí, mas cada um dá um pouquinho. A comunidade ajuda, né? A família, os vizinhos, cada um dá um pouco aí. A gente faz, fica bonito, o pessoal gosta. A bandeira, tudo vocês, no dia de jogo é festa. Isso. Vocês estão vendo aqui hoje, está um pouco cru, né? No dia do jogo mesmo, no exemplo, sexta-feira vocês vieram aqui, vocês vão ter oportunidade de ver totalmente diferente. A gente muda um pouquinho aqui o nosso cenário para a Copa da Rússia e tem aí toda a expectativa de sempre um bom jogo, cada jogo que o Brasil faz. Dependendo dessa força, o Brasil vai ganhar o Exa, né? Ah, se depender de nós aqui, já somos o Exa já, com certeza, né? Com certeza. Gostoso que todo mundo participa, né, Palmeiras? Todo mundo participa, né? E não há futebol sem cerveja, sem pipoca. Então a galera vem, as crianças vêm, comem pipoca, tomam refrigerante. Cada um dá a sua contribuição. A gente divide, cada um faz um pouquinho aqui. O Brasil, cada vez que a gente torce aí, nós estamos ganhando jogos aí. Jogos. É isso daí então, pessoal. A gente se vê semana que vem com mais um Revista da Semana. Aproveite a semana com todo mundo, beleza? Até mais. Tchau, tchau. Ficamos em 52, em 70, em 94 e faltou a 1. A seleção brasileira, além de ser a 1, logo depois, a próxima Copa em 1962 e foi na, eu não sei, em 1970. Foi quando a gente conseguiu aquela taxa, Jules Rimey, agora a gente conseguiu a taxa. Que taxa, que taxa, mano. Taxa.